O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, pois o Senhor como Criador de todas as coisas conhece miniciosamente as leis naturais de cada espécie e suas funcionalidades. Portanto, primeiro devemos nos enriquecermos dos conhecimentos divinos e aprendermos a melhor forma de aplicar na ciência humana para obter melhores resultados para nossa vida. Legenda por Sônia Ruberti